Agora todos os dias vão ser como o último? Sim, mas essa não é uma boa filosofia pra ter? Carpe Diem! Rastreador. Eu sei como ele rastrei a gente. Me desculpe, mas eu tô com medo. O quê? Não é isso. Deve ter algum rastreador no dinheiro. Meus chefes nunca vão desistir. Vai vir outro homem depois de mim, e outro, e mais outro depois dele. Vocês nunca vão achar a paz. Não, mas somos milionários. Vocês nunca vão ter uma vida normal. Vão ser caçados. Milionários caçados. Nunca mais vão conseguir confiar em ninguém. Vão ser fugitivos. Fugitivos milionários? Concordo com a mamãe numa coisa. O que tem dentro da caixa é bem do mal. O quê? Por quê? Porque a história já provou que recipientes misteriosos sempre trazem desgraça. A caixa de... A arca perdida. A caixa de comida de seis meses da geladeira. A questão é, e se a caixa não for pra ser aberta? E se ela for? Tem sete semanas que a infecção começou e eu ainda não achei a cura. Eles dominaram tudo. A infraestrutura entrou em colapso. As pessoas estão sozinhas. Você ligou para a caixa postal na... Delegacia. Todos os policiais estão ocupados consumindo carne dos vivos no momento. Faça a justiça com a sua pressão. Espere aí! Show! A maior parte da população foi contaminada. Os que ainda não foram transformados, antes já eram zumbis. O mundo que conhecemos está chegando ao fim. Sai, sai, sai! Sai, 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 sai! Se eu soubesse de onde veio o vírus, talvez a infecção pudesse ser entendida. Tudo, tudo, tudo... Arminha d'água! Nós temos que destruir essa caixa. Eu aposto que é uma coisa completamente normal. Exatamente. Tipo uma sanfona feita de pão ou uma trombeta de controle remoto. O quê? Pronto. Lógico, lógico. Nossos cientistas inseriram um implante que permite que você use a capacidade do seu cérebro a 100%. Fazendo de você a arma suprema. Vamos apagar a sua memória e botar você sob uma identidade falsa até chegar a hora da sua missão. A palavra-chave de ativação é... Lázar. Sua missão é salvar o presidente. Desligue agora. O telefone vai ser onde destruir em 10 segundos. Ha, o telefone vai ser à volta. Não. Não. Não... Não! Pelo menos de 1, 2, 3. Eu estava com medo. Não se preocupe, está a salvo.